Minha flor ativa Da estrela guia que irradia no amanhecer O andar é bamboliante, é vento oivante Que na vazante treme o capim É carinhosa, bela e formosa A emoção gostosa desperta em mim É meu licor embriagador Que me dá calor, porém me completa Tem a voz bonita que me excita É a favorita deste poeta Seu corpo tem a beleza e a singeleza Que a natureza fez tão perfeito Tem o cheiro da paixão, faz o coração Ficar redomão e pular no peito Teu beijo é delicioso, é saboroso E tão gostoso que me expira A fazer amor sem nenhum culto Lembrando o sabor da doce guavira É meu licor embriagador Que me dá calor, porém me completa Tem a voz bonita que me excita É a favorita deste poeta Eu sou taxativo, só um motivo Me mantém vivo e sonhador Não perco o sono, nem deixo o trono Por ser seu dono e teu senhor Nosso amor nasceu depressa, cresceu E já floresceu com maturidade Daqui pra frente é pensar na gente Viver somente a felicidade É o meu licor embriagador Que me dá calor, porém me completa Tem a voz bonita que me excita É a favorita deste poeta É a favorita deste poeta